Música Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando E a polícia já está em pé Música Acorda Maria Bonita Levanta vem fazer o café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Acorda Maria Bonita Levanta vem fazer o café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Se eu soubesse que chorando Em fato a tua viagem Meus olhos eram dozinhos Que não te davam passagem Cabelos longos anelados Olhos castanhos delicados Quem não ama a cor morena Morre, cedo e não vê nada Acorda Maria Bonita Levanta vem fazer o café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Hoje nós vamos ter aqui no nosso programa a estreia do quadro Show das Cidades Hoje com Isaías Coelho Legenda Adriana Zanotto Sucesso novo Essa aqui a galera conhece Essa é a coroa arrumada Oh, como é boa Oh, como é boa Mulher nova Dia 17 E a coroa, como é boa Oh, como é boa Oh, como é boa Mulher nova Não dê as costas Não dê as costas pra mim, mulher Não dê as costas pra mim, mulher Não dê as costas pra mim, mulher Essa é a música quando o homem erra e vai atrás da mulher e a mulher não quer perdoar Mais ou menos assim Não dê as costas pra mim, mulher 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 Não rasgue os bilhetes que eu mando, não me mande tomar vergonha na cara Não dê as costas pra mim, não desligue o telefone em minha cara Não rasgue os bilhetes que eu mando, não me mande tomar vergonha na cara Dizem assim, ó Dizem que o homem não chora, isso é história Hoje eu vivo chorando, me humilhando por alguém que foi embora Pra os meus amigos continuo disfarçando Digo que eu nem me lembro dela, que pra ela não pretendo mais voltar Mas não sei o que vai ser da minha vida, Deus me livra dela não me perdoar Mas não sei o que vai ser da minha vida, Deus me livra dela não me perdoar Não dê as costas pra mim, não desligue o telefone em minha cara Não rasgue os bilhetes que eu mando, não me mande tomar vergonha na cara Não dê as costas pra mim, não desligue o telefone em minha cara Não rasgue os bilhetes que eu mando, não me mande tomar vergonha na cara Bora Fabrício Não dê as costas pra mim, não desligue o telefone em minha cara Essa dupla maravilhosa, esse vozeirão, não fica a dever nada a ninguém aí Desse pessoal que vem buscar o dinheiro nosso aqui, hein? Não é? Fica a dever nada Mas, e eu tô aqui sabendo que vocês já agora, dia 16 de agosto, vão completar 10 anos de carreira Dia... É, dia 16 de agosto, exatamente O Fabrício que vai completar, né, Fabrício? É, né? É o Fabrício A dupla vai completar sempre um sábado de aleluia de todos os anos É, né? Como é assim? A banda, né? Fabrício E o Fabrício agora é 16 Que vai completar quantos anos, Fabrício? 10 anos o Fabrício já 10 anos já, já tá ficando velhinho na carreira, viu? O Fabrício já tem 14 anos de carreira, tá aqui no nosso CD Esse aqui é um novo CD, opa, obrigado E então é isso aí É, quero mais uma vez, quero agradecer a gente estar aqui nesse programa maravilhoso Sempre quando a gente vem aqui, né? Sempre quando a gente vem aqui, é... A repercussão é muito grande, o pessoal fala Ó, a gente vem lá no programa do Dorico Né? E com certeza, Dorico Hoje, essa música Coroa Arrumada, que foi a primeira música que eu toquei Tá sendo uma das músicas mais tocadas aqui da região Em todas as Rádio Picos, tá tocando a música Coroa Arrumada E tá sendo uma das mais tocadas É muito boa Isso, em todas as rádios Muito boa E esse CD aqui é... É mais de músicas autorais de vocês ou tem regravações, muitas regravações aqui? Isso, tem outras regravações que a gente fez Tem até um tributo aí A gente fez uma homenagem ao grande rei do bairro, Luiz Gonzaga Que é a música Ave Maria Sertaneja Que a gente faz também no estilo da vaquejada Certo Quando a gente passa, a galera curte muito E tem outras músicas aí Mas as quatro primeiras músicas são letras minhas Não é isso? As quatro primeiras que começam a ir coroar São músicas inéditas Coroa Arrumada, meu coração não... Não bate mais Não bate mais Só apanha, é? Só apanha Vaqueiro Amigo Velho Isso E não dê as costas pra mim Que foi essa que você tocou aí Muito legal também Muito boa Muito forte essa música também Se divulgar, acontece mesmo Vamos divulgar, com certeza Cavalo abandonado somos nós aí Quando a mulher deixa Não é? Não é? Foi você que fez também, não? Não, não Essa aí já foi uma regravação Daí pra frente já são regravações A não ser da 11 até a 14 Que são músicas que foram sucesso Como Te Perdoa Como Bela Adormecida Que a gente colocou de bônus nesse CD Quais são os shows aí Marcados aí pra frente? Olha, na região Vamos falar aqui na região A gente vai estar no dia 17 Bom dia 17 agora Lá no Rei do Baião Vamos fazer com certeza aí O lançamento desse CD Lá no Rei do Baião Em Geminiano Então eu quero convidar todos Que curtem o Fábio e o Fabrício do Acordeon E aqueles que também nunca foram ao show Vamos marcar presença Tá bom? Geminiano aqui pertinho A galera aqui de Picos Tá toda convidada A turma lá do Geminiano Ali de Samambai A gente fez um grande show Esses dias na Samambai E de toda aquela região O pessoal da Salgrau Vilas Convidando a todos Pra participar dia 17 Lá no Rei do Baião Em Geminiano Vamos estar fazendo a festa lá também Tem outros shows aqui na região Mas são mais pra frente Quero vir outra vez aqui Pra gente divulgar Beleza Agora por falar em Geminiano Aconteceu uma coisa interessante Essa semana Que parece que a administração lá Suspendeu Os festejos de 7 de setembro Então todo mundo sabe Que os festejos de Geminiano Aqui é famoso São famosos os festejos Exatamente Aqui na De 7 de setembro Aqui na região E todo mundo ia pra lá Então houve uma gritaria Dos estudantes Coisa mesmo séria E parece que o prefeito Voltou atrás Resolveu fazer o desfile direitinho Ninguém sabe se vai ser Com a mesma pompa E circunstâncias Com o que sempre foi feito Mas vamos ver Acredito que seja bom Muito bem Então aqui os telefones Para contato Eu tenho aqui Tudo de Picos 9975-3453 9423-4666 8809-8594 811-1704-01 Tem vaga ainda pela frente Não tem pra Quem quiser contratar Tem sim A gente vai estar Agora em outubro Comecinho de outubro Vamos passar 15 dias Em São Paulo Os dois primeiros finais de semana Vamos estar Em São Paulo Não é isso? E os próximos finais de semana A gente vai estar Fora aqui Próxima cidade E vamos estar No Sanção Nomingano Se não cair no dia 28 Vamos estar Na Estação do Forró No Belo Norte Não sei se é no dia 28 26 É uma coisa assim É um final de semana desse Finalzinho do mês De outubro Vamos estar No Belo Norte Lá na Estação do Forró Então vocês estão aqui pra lá Quero vir antes Pra gente divulgar mais Nessa festa Quero voltar nesse programa Maravilhoso Opa, que bom Estou feliz já Pertinho da Pra gente voltar de São Paulo Se Deus quiser Muito bem Antes de continuar aqui Com o Fábio e o Fabrício Eu queria mandar um alô Pra nossa Daiane Borges Que sempre Passou tantas vezes Aqui no nosso programa Hoje está aqui na plateia Sempre que participou Trouxe muita beleza E simpatia Agora é nutricionista E é noiva já Né? É a noiva do Fabrício Muito bem Seja bem-vinda Daiane Mandar um abraço Pro meu amigo Wilson Mendes Que sempre liga Olha, manda um abraço Pra mim Tá aí Wilson Um abraço pra você E você que faz parte Da Rádio Metropolitana FM E um abraço Pro cantor Wilson Seixas Também aqui participando Dentro em breve Também participando Mais uma vez do programa E agora mais dois sucessos Com Fábio e Fabrício Sucesso também no Fábio e Fabrício Acordeon É inédito Meu coração não bate mais Só vive apanhando Olha eu de novo te amando Olha eu de novo te amando Vai! Meu coração não bate mais Só vive apanhando Olha eu de novo chorando Olha eu de novo chorando Olha eu de novo te amando Olha eu de novo te amando Meu coração não bate mais Meu coração não bate mais Só vive apanhando Olha eu de novo chorando 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 O coração não bate mais Só vive apanhando Só vive apanhando Olha eu de novo chorando Olha eu de novo chorando Olha eu de novo chorando Olha eu avisei ó Vem que eu te avisei coração Pra gente pensar direito Pois reviver o amor do passado É trazer mágoas pra dentro do peito Pois se não dá certo uma vez Porque tu foi continuar no erro Agora aguenta as consequências Coração A cabeça aprende a escolher direito Meu coração não bate mais Só vive apanhando Olha eu de novo chorando Olha eu de novo chorando Meu coração não bate mais Só vive apanhando Olha eu de novo chorando Olha eu de novo chorando Meu coração não bate mais Só vive apanhando Olha eu de novo te amando Olha eu de novo te amando Olha eu de novo te amando Meu coração não bate mais Só vive apanhando Olha eu de novo chorando Olha eu de novo Chora coração Pra ver se aprende Sucesso, Fábio e Fabrício Pra Cordeon Os bons e porra e maquijados Tome chão Pra vimentar a gente com a nova equipe Viu, Dori Equipe nova e cigara E vem mais um sucesso também que é nosso Puxa o Fábio e Fabrício Pra aquele amigo velho Tome vaqueirão CD's nas bancas de picos Só procurar Vaqueira, amigo velho, pega aqui na minha mão Vamos tomar uma cachaça ali no pé do balcão Vaqueira, amigo velho, pega aqui na minha mão Vamos tomar uma cachaça ali no pé do balcão Faz tanto tempo que eu não te vejo E que grande prazer é te encontrar aqui Fica sabendo que é um campeão Você é um alazenco, só quer regras por aí Vaqueira, amigo velho, pega aqui na minha mão Vamos tomar uma cachaça ali no pé do balcão Vaqueira, amigo velho, pega aqui na minha mão Toma uma cachaça ali no pé do balcão Vem, meu vaqueira, amigo velho Há quanto tempo Lembra de quando foi meu batisteira Daquelas carreiras nunca esqueci O pães que vinham caiu na faixa Deixando a sua marca Vaqueira, amigo velho, pega aqui na minha mão Vamos tomar uma cachaça ali no pé do balcão Vaqueira, amigo velho, pega aqui na minha mão Vamos tomar uma cachaça ali no pé do balcão Vem, meu vaqueira, amigo velho, pega aqui na minha mão Vamos tomar uma cachaça ali no pé do balcão Vaqueira, amigo velho, pega aqui na minha mão Vamos tomar uma cachaça ali no pé do balcão Vaqueira, amigo velho, pega aqui na minha mão Vem, meu vaqueira, amigo velho, pega aqui na minha mão No palco, palco MP3 Se não achar o CD aí na rua, só procurar no palco MP3 Procura lá na internet, palco MP3 que tem as músicas Procura, põe lá, Fábio e Fabrício do Acordeon Completinho que aparece o nosso CD lá Aliás, é CD novo também, tá bom? Pode ouvir, baixar, fazer tudo Isso, então muito obrigado Muito obrigado uma vez Obrigado, Fabrício, também Bom, programa Dorico Carvalho Queria falar aqui um pouquinho dos aniversariantes de hoje A minha querida amiga Luciana Santos Que é jornalista, muito querida, né? Na Cidade de Picos, parabéns O Laírton Borges Bizerra Valéria Martins, parabéns Valéria Samara Avelino, também aniversariando hoje Caio Felipe Tem mais gente aqui A Gie Paura Felipe Tem também o Jenson Dillenburg É tudo nome estrangeiro Rosilene Leal Helena Pereira Ednaira Mercês Patrézia Noézia Lima Marcos Antônio Leal Viana Os aniversariantes de hoje Aniversariantes de sábado, amanhã Temos aqui a Cintia Raquel A Luciana Sá Pedro Henrique Sousa Jaqueline Mauriz Sousa Ludmila de Sá Fabinho Luz Augusto Moura E temos mais aqui a Cris Aneide Leal A minha amiga lá de Bocaina Sempre assistindo o nosso programa Também aniversariando amanhã Carol Martins E por fim, aniversariantes de amanhã Nós temos o Saulo Teixeira Então esses que eu falei aqui, parabéns